São novidades quentíssimas que vocês querem... Então, toma! Fala, cremosidades! Eu sou Guino Cremoso e estamos aqui com mais um momento de novidades quentíssimas. E trago pra vocês hoje um vídeo sobre Path of Titans e as últimas novidades que os desenvolvedores mostraram pra gente. Começando por uma nova espécie de dinossauro que é o Barasboldia, um adrossaurídeo de Porto Médio. Ele será menor do que o Lambeossauro, trazendo uma maior variedade de adrossaurídeos para nós, amantes de adrossauros. Gente, pra vocês terem noção, esse modelo começou a ser trabalhado meia-noite e meia e chegou nesse estágio às 3h27 da manhã. Vocês estão entendendo a velocidade que a equipe de desenvolvedores está trabalhando pra trazer esses dinossauros pra gente? Caramba, gente! Eles estão muito empenhados, estão muito rápidos. E olha a qualidade dos detalhes. Tá top de balada! Aqui temos imagens de algumas criaturas que serão inteligência artificial, como peixes e tartarugas. Os dinossauros carnívoros poderão se alimentar deles, mas cuidado! Existem muitas criaturas que são inteligência artificial, mas que vão se alimentar de carne. Então, aos filhotes herbívoros, se preparem! E pra finalizar, trago pra vocês uma das skins do Sushomimos, que está sendo desenvolvida. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Galera, se gostou, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Beijocas de luminosidade. E bye-bye!